Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entendido. Vant A.A.O. Reconhecimento online. Observador online. Eles estão na liderança. Jogando o Zemtec. Cuidado. Vant saindo da A.O. Recarregando aqui. A gente está na liderança. Trocando o peito. Ativando mina de supressão aqui. Confirmado. Emílimo morto. Inimigo ativo. A gente perdeu a liderança. Recarregando. Mandando bomba antipunker. Mandando bomba antipunker. Mandando bomba antipunker. Recarregando na área. Recarregando aqui. Dando cobertura. Solicitando bomba antipunker. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vant na estação. Vista o cruzador ativo. Vista o cruzador ativo. Vista o cruzador ativo. Vista o cruzador ativo. Caixa confirmada. Eles estão na liderança. Sobrecarga online. Minha de supressão ativa. SEMTEX lançada. Mandando granada de concussão. Jogando granada de distração. Jogando cemitérico. Granada de concussão avançada. Vista confirmada. Vant inimigo no ar. Tem um vant nosso na área. Distração lançada. Vant inimigo no ar. Abraze você. Estou recarregando. Vant inimigo no ar. Missão na metade. Assegura a vitória. Mandando granada de concussão. Vant inimigo no ar. Vant inimigo no ar. Vant inimigo na área. A gente perdeu a liderança. A gente está na liderança. Último bem. Atrás de você. Plaqueta assegurada. Mandando granada de concussão. Jogando sem tex. Não se preocupa, eu te conto. Ativando, mina de supressão aqui. Estou recarregando. Combatente inimigo aqui. A gente perdeu a liderança. Confirmando baixa. Plaqueta assegurada. Solicitando apoio a... Solicitando o recu... Entendi. Entendi. Mante na estação. Nenhum acerto. Aguardando. Combustível... Maixa confirmada. Lante inimigo ativo. Área alvo marcada. Fogo liberado. Defendido. Sparrow 6 lançando o BAE. Área perigosa. Sem efeito no alvo. Último minuto. Recarregando! Granada de concussão lançada! Estou recarregando! Falta! Figa! Segundo! Recarrega isso aqui! Mina de supressão ativa! 10 segundos! Semtex lançada! Destruir a caixa de munição deles! Fante aliado online. Temende o apoio de um ataque para a munição... Missão concluída! Dando cobertura! Bom trabalho! Bom trabalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau.